Se olharmos essa imagem com todos os Supernovas, menos o Luffy e o Zoro, perceberemos que há apenas dois que não estão envolvidos no atual arco da história. Mas aí você pode estar pensando, meu haki de observação é avançado e eu estou vendo três. Tudo bem, você está certo. Acontece que o Capone pode não estar em Wano, mas ele teve um papel-chave em Whole Cake Island e a história de Kappa atualmente gira em torno dele. Então, os dois que sobram são as Supernovas que menos sabemos sobre. Uruge e Bonnie. Como todos eles, chegará o seu momento de brilhar. Mas quando será essa hora? Qual será o papel fundamental deles dentro da história? Hoje, vamos falar sobre a importância da Bonnie no universo de One Piece e como, a partir da história dela, conseguimos enxergar uma missão que será feita por Dr. Vegapunk. Fala, galera chapéu, a gente fala aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês uma teoria que visa mostrar alguns pontos interessantes sobre a Bonnie, sobre o Kuma e também sobre o Dr. Vegapunk. Checa aí os links que estão na descrição com muito carinho, com muito amor. Já deixa aquele seu like se você gosta de conteúdo relacionado à One Piece e também se inscreve no canal, meu amigo, se você ainda não é inscrito. Tenho certeza que você vai gostar do conteúdo publicado aqui. Então, sem mais delongas, simbora para esse vídeo. O final de Bartolomeu Kuma, uma forma de redenção do Dr. Vegapunk e a busca insaciável de Bonnie por um determinado homem. Qual é o seu papel para o governo mundial? Vamos começar falando da história de Bonnie. Quais são seus desejos? Qual a importância de sua habilidade e o seu papel dentro da obra? Durante a Guerra de Marineford, vemos ela muito triste sem entender exatamente o motivo e no Henry descobrimos sua relação pessoal com Bartolomeu Kuma, o que nos leva a entender que ela chorava naquele momento por estar o assistindo na TV, como um robô, uma máquina sem emoções, seguindo estritamente as ordens do governo mundial. Depois vemos Bonnie ordenando que sua tripulação vá para o Novo Mundo, dizendo que tudo é culpa dele, sem obviamente deixar claro quem é a pessoa que ela se refere. Mas tendo em mente a proximidade dela com o Kuma, as lágrimas derramadas por ver ele naquele estado, lembramos de algo. De acordo com o Dol Flamingo, a pessoa responsável por tirar a personalidade de Bartolomeu Kuma foi o Dr. Vegapunk. Então me parece que naquela cena, a Bonnie estava se referindo realmente ao maior cientista do mundo. Tudo é culpa dele. Esse homem que ela busca provavelmente se trata do Vegapunk, e ela quer fazer ele pagar pelo que fez com Kuma, ou é uma tentativa de trazer a personalidade dele de volta. Mas infelizmente, nessa busca, ela acabou sendo interceptada por Barba Negra, que menciona estar surpreso com sua alta recompensa, visto que ela é muito fraca. A recompensa dela pré-timeskip, sim, é alta. São 140 milhões de barrels para alguém que estava causando a zona na primeira metade da Grand Line, ali no Paradise. Então é estranho, porque a própria recompensa do Zoro era menor do que a dela naquele momento. Assim também como a da Robin é menor atualmente, sendo que ela é uma pessoa de alto nível de periculosidade para o governo mundial. Então, por que a Bonnie tem uma recompensa tão alta, sendo tão fraca, segundo o Barba Negra? E mais importante, por que o Oda teria colocado esse diálogo exatamente dessa maneira? Quando a Kainu encontra ela amarrada, ele diz que seu sangue gelou quando soube que ela havia fugido do governo mundial. A gente está falando da Kainu, o atual almirante de frota. O cara feito de magma disse que a fuca dela fez o seu sangue gelar. Depois disso dito, alguns fãs começaram a especular que talvez o plano do governo mundial fosse forçar a Bonnie a usar os poderes de sua fruta e mantê-los grosso e vivo durante anos, décadas, séculos. Sempre os levando a ficar mais e mais novos. Claro, sem esquecer do Imu Samar. Mas ela, sabe-se lá como, escapou das garras dessa corporação insana. Sempre que vem a Nosbonro depois do Time Skip, ela está furtiva, se escondendo, coberta por um manto, sempre escaldada. Mas se o governo mundial quer os poderes da fruta dela, por que não matá-la e esperar que a sua kumanomi reencarne em outra fruta? Essa é uma excelente questão que a gente vai encontrar uma resposta em Bartolomeu Kuma. No SBS do volume 63, o Oda desenhou todos os shibukais como crianças. O desenho de Kuma é inspirado em um famoso líder agricultor e filósofo chamado Ninomiya Santoku. Vamos falar um pouquinho sobre a história dele. Santoku nasceu pobre, mas conseguiu gerar riqueza e se tornar um grande proprietário agrário. Ele administrava uma região que subitamente foi atingida pela fome. O que Santoku propôs naquele momento foi que ele e os outros burocratas abrissem suas plantações de arroz com o intuito de alimentar os mais pobres. De início, os burocratas não gostaram da ideia, mas eventualmente Santoku conseguiu a liberação das plantações e acabou salvando a vida de muitas pessoas. No SBS seguinte, do volume 64, o Oda desenhou os supernovas quando eram crianças e há algo ali que chama bastante atenção. A aparência de Bonnie é de uma criança que vivia na pobreza e passava muita fome. Essa teoria aponta que em algum momento Kuma salvou Bonnie da Inanição, dando comida pra ela e foi assim que essa relação toda começou. E depois, quando o governo mundial descobriu sobre os poderes da Bonnie, eles resolveram pegar ela e utilizá-la como recurso que eu citei anteriormente. Mas eles poderiam ter matado ela. Só que aí que tá, Kuma, que já se mostrou um personagem muito altruísta, teria feito um acordo com o governo mundial. Se vocês deixarem ela viva, eu os servirei. Assim, poupando, é claro, a vida de Bonnie. E aí tem algo bem curioso. A Annie Bonnie, a pirata irlandesa que foi inspiração pra criação da Bonnie de One Piece, também foi poupada. Ela seria executada quando descobriram que ela estava grávida, então pouparam sua vida. Bom, Kuma é parte dos revolucionários. E por fazer parte dessa instituição, fica claro que ele tem muitas coisas contra o governo mundial. Então é estranho que ele coopere com eles. A não ser que seja pelo bem de outras pessoas ou de alguém importante pra ele. E aí, é claro, a linha de raciocínio já tá óbvia. Kuma fez um acordo com o governo mundial pra proteger a Bonnie. Voltando ali, durante a guerra de Marineford, a gente viu o do Flamingo, né? Nada mais nada menos que fofoqueiríssimo e cheio de informações comentando com o Ivankov que o Kuma tem um acordo com o governo mundial, apesar dele não saber qual é. E foi por culpa desse acordo que o Chichibukai perdeu a sua personalidade. Será que esse acordo é o sacrifício que ele está fazendo por Bonnie? E onde entra o Vegapunk nessa história? A gente sabe que ele foi o responsável pelas experiências com o ex-Chichibukai, mas ainda conhecemos muito pouco sobre esse personagem. De todas as formas, seja em um ano ou nos poucos próximos arcos que haverão em One Piece, teremos a introdução desse personagem e com certeza alguns feitos de seu passado serão explicados, assim como provavelmente o acordo que foi feito entre Kuma e o governo mundial para se transformar em uma arma-experimento de Doutor Vegapunk. O importante é, quanto mais próximos estivermos do Vegapunk, mais próximos estaremos da verdade sobre esse acordo. Durante um ano, Orochi pede a CP0 que lhe entregue Vegapunk como parte de um acordo comercial. Mas a CP0 fica tipo, mano, olha a telefone que tá de sacanagem, a câmera até travou, velho, é meio que... Meu irmão, tá maluco? Que doideira é essa? Perdeu a linha total. E realmente, é a perdição de linha. Mas nada impede que depois dessa citação, o Doutor Vegapunk realmente venha aparecer em um ano, seja pra fazer ali um câmbio comercial ou não. Enfim, ele vai ser introduzido em um ano ou nos arcos próximos, como eu já disse anteriormente. E aí, a gente volta lá pra Bombing. A última vez que a Vênus é tentando se infiltrar no Heavry, provavelmente pra resgatar Kuma da vida medíocre que ele estava levando, assim como ele pode ter feito por ela no passado. Olha que bonitinha essa relação. Resgatando Kuma da terra sagrada de Marejoa, ela faria de tudo pra encontrar Vegapunk e restaurar a personalidade dele. Basicamente, Kuma acolheu Bonnie quando ele era uma criança faminta, a tratando como uma filha e a salvando da pobreza. Depois de descobrir os poderes de sua fruta, o governo mundial se interessou pela garota. Para não a matarem, Kuma fechou um acordo com essa instituição. Por isso, Bonnie decidiu se tornar uma pirata para salvá-lo das garras do governo mundial. Mais detalhes sobre o que aconteceu com Kuma durante esse tempo serão mostrados quando Bonnie terminar sua busca e finalmente encontrar Vegapunk. Essa teoria não busca chegar a uma conclusão de quando vai ser esse encontro, mas tenta revelar qual é o objetivo da Bonnie. Qual é a sua importância pro governo mundial? Qual será um dos papéis de Vegapunk nessa obra? E qual será o desfecho da sofrida vida de Bartolomeu Kuma? Recuperará ou não sua personalidade e graça habilidade de Vegapunk? Na minha opinião, o Kuma tem um pequeno resquício da personalidade no corpo que, enfim, a alma dele ou que restou dele habita. Eu não acredito que a Bonnie vá conseguir efetivamente recuperar a personalidade dele devido às habilidades do Vegapunk, porque me parece algo sem retorno. Não vai ter como transformar ele de volta em humano, sendo que agora ele é mais do que parcialmente, ele é quase completamente um androide. E eu acho que nisso a gente vai ter uma das cenas mais bonitas relacionadas a esses dois personagens, que vai ser esse resquício de consciência, de personalidade do Kuma se revelando, mostrando e falando algo pra Bonnie que vai comover não só ela, mas como também vai comover a gente. Esse foi o vídeo de teoria, eu espero que vocês tenham gostado dela, eu achei interessante. Ela não busca chegar a algum lugar específico, mas revelar sim o caminho até o encontro entre Kuma, Vegapunk e, obviamente, a nossa queridíssima JalalalalaBomb. Que não é tão querida por todo mundo, mas enfim. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu like, que é sempre muito importante, realmente ajuda pra caramba. Compartilha aí com algum amigo, se inscreve no canal se não é inscrito, curte, segue a gente no Instagram, checa os links aqui embaixo com muito carinho e com muito amor. E muito obrigado por me acompanhar de verdade até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Valeu!